Um brasiliense tem ganhado as redes sociais divulgando a produção de minicarros. São pequenos veículos movidos a motores que podem circular com velocidade de até 40 km por hora. Olhando esse Fusca bem de pertinho, parece até um carro de tamanho convencional, mas não. É uma réplica perfeita. O miniveículo foi projetado e produzido pelo Alessandro, mais conhecido como Pardal. O artesão já fez pelo menos 56 cópias de carros antigos, entre Fuscas, Opalas, Pumas, minicombis e caminhõezinhos. Como eu sempre gostei de carros, desde criança, então eu já fazia algumas modificações nos carrinhos de brinquedo, né, que eu ganhava. Não tinha condição de ganhar o brinquedo novo, mas ganhava de plástico e eu adaptava. É dentro da garagem de casa em Arniqueira que ele passa horas esculpindo o brinquedo e pensando em cada detalhe. O molde é de papelão e gesso, mas um dos principais materiais usados aqui é a fibra de vidro. A miniatura pesa cerca de 130 quilos, é movida a gasolina e o motor é o mesmo usado nos quadriciclos, podendo pegar velocidade de até 40 km por hora. Um desses chega a custar 30 mil reais. Mas essa história não começa aqui. Em 2017, para acompanhar o irmão em um evento de carros antigos, ele replicou o Opala vermelho, esse da foto que ele guarda com tanto carinho. Eu não tinha um Opala, eu falei, poxa, aí assim, agora eu vou botar aquela ideia em prática. Vou fazer um carrinho, eu tinha feito um serviço para um cliente, ele me deu umas rodinhas, era até de plástico ainda. Aí eu fiz o primeiro carrinho, era até um 147, um Fiat, né. Um projeto também que nem foi para frente, no meio do projeto eu modifiquei já para o Opala, fiz o Opala. O sucesso não parou de crescer e o Pardal continuou as produções. O trabalho foi ficando cada vez mais conhecido nos eventos e também na internet. Hoje, com quase 39 mil seguidores, ele conquistou atenção até fora do país. Isso porque a Minicombi, um dos carro-chefes de vendas, foi encomendada por um cliente lá nos Estados Unidos. Além de toda essa história, o Alessandro tem um projeto especial que acompanha a tecnologia, é o trem híbrido. Ele já tem um motorzinho elétrico, com placa solar elétrica e o motorzinho a combustão. Dá para usar os dois simultaneamente. Agora chegou a hora da verdade. Eu, como uma boa apreciadora de carros antigos, principalmente do Fusquinha, um clássico dos anos 50, vou testar a potência dessa miniatura aqui. Vamos lá. Gente, é uma sensação incrível dirigir uma miniatura de um Fusca. Música Música Música